Hello, amores! É, gente, voltei, assumida voltou, mas esse mês vou estar postando vídeo aqui no canal, tá? Voltando a postar vídeo pra vocês. Fiquei esses dois meses, eu acho que foi dois meses sem postar, porque eu tava bem desanimada, tava trabalhando com outras plataformas, e o YouTube em si, ele exige mais tempo, mais ideias, assim, pra fazer, porque os outros vídeos são mais rápidos, a gente faz, a gente edita bem mais rápido. E o do canal, não, o do canal é maior, tem que ser um vídeo maior, porque o YouTube recomenda mais um vídeo maior. Então, devido a isso, eu acabei desanimando e acabei não trazendo mais vídeo pra cá. Mas, falei, não, mês que vem, que é agora, olha esse cabelo, me repare. Em outubro, né, que a gente estamos, hoje eu acho que é 3 de outubro, eu falei que eu ia voltar, e tô voltando. Agora eu vou trazer pra vocês a rotina atualizada do Isaaczinho, né, meu amor? E vou começar aqui, ó, porque a galera tá toda suja, porque quem pintou? Quem pintou? Quem pintou? Tá de cabelinho cortado, gente, tá parecendo um minho, mostra o seu cabelo, filho. Eu tenho que sair dessa chupeta, meu pai. Mas, vou mostrar pra vocês agora, do comecinho, né, que a gente acordou agora umas 9 e pouco, ó. Na verdade, é quase 10 horas que eu lavo nos pratos, e vou, já fiz um cafezinho, vou preparar o cafezinho dele. Gente, sobre o cafezinho de Isaac, eu costumo fazer assim, eu pego um pão de forma desse, sabe, boto margarina, e passo na frigideira, que é uma das coisas que ele ama, eu acho que fica bem mais gostoso do que eu só passar margarina e dar pra ele. Ele costuma, às vezes, comer duas desse aqui, ou até mesmo uma só. E, hoje eu vou dar um café com leite, eu não costumo dar todos os dias, e à noite também não dou, porque eu acho que deixa ele muito agitado, mas ele costuma tomar mais leitinho puro, que ele gosta, ama, que é o dia todo pedindo leite. E faz uma vitamina, faz um toadzinho, só que esse mês eu esqueci de comprar mescal, então esse mês ele quase não bebeu. Mas, gente, ó, troquei de leite, só pra mostrar pra vocês atualizado, não é essa aqui, é a tampinha desse aqui, é... apareceu... é... bateria fraca, por isso que eu parei aqui. Esse leite aqui tá sem adição de açúcar, tá vendo? Então, por isso que a tampinha é essa cor azul, mas o que eu costumo comprar é o original mesmo, normal, que a tampinha é verde. Esse aqui, gente, é um leite de soja, tá? Porque o Isaac já tava voltando com a... Isaac tava voltando com a alergia dele, então eu resolvi voltar, tirar ele do lactose e voltar sem lactose. E esse leite aqui, meu irmão usava quando era pequeno, ele é maravilhoso, ele é gostoso, sabe? Ele é docinho, assim. Então, assim, ele super quer tomar esse leite o dia todo. Mas o outro também, ele gosta bastante do normal que a gente toma, só que devido a esse... essa alergia que tava voltando, eu parei de, pelo menos com leite, sabe, gente, introduzir nele. Aí, gente, tá comendo agora, tá vendo? Ele come aqui em cima do sofá, a gente tem a mesa ali, mas ainda tem que acostumar Isaac e usar a mesa, porque ele costumou ficar no sofá mesmo. No sofá já tá misericórdia. Cafézinho com leite. E como eu falei com vocês, tem vezes que ele acaba me pedindo outro pãozinho desse, mas eu não sei. Talvez com aquele tanto de café ali, ele nem peça. Já fica satisfeito. Agora sou eu pra tomar café. Você tem que almoçar. Biscoito não. Não, filho, ele tem que almoçar. Ele quer biscoito, gente. Ele não quer almoçar. Tem que papar. Comidinha. E a comidinha? Só um pouquinho, tá bom? Depois você vai almoçar? Você vai papar? Promete pro mamãe? Isso aqui é coisa de... Isso aqui é coisa de botar escova. Nem sei o que tá fazendo aqui na sua mão. Tá bom. É só um pouquinho. Escova. É, escova. Tira a chupeta pra comer. Fala. Deixa o like. Fala. Fala. Gente, esse é o papá do Isaac. Tá vendo? Eu botei arroz, feijão. Eu fiz carne sopada. Carninha. E só que essa carninha aqui, gente, eu fiz domingo, tá? Só que como só tá eu e o Isaac, tá rendendo bastante, né? Eu botei repolho e batata. E ele ama, né, meu amor? Aqui, ó. Time? Eu com uma mão só, ainda mais com a mão que eu não consigo. Tá um pouquinho quente ainda, não tá, filho? Mas assim, né, gente? Tem que forçar... Não forçar, mas estimular ele comer, senão ele não come. Gente, agora é três horas. Eu vou botar o Isaac pra dormir. Tá aqui, ó. Ele ainda tira o cochilo dele da tarde, gente. Se ele não tirar agora, sete horas da noite, ele dorme. Então, eu prefiro que ele durma à tarde, depois ele acorde. Pelo menos que ele durma uma horinha e pouquinho. Acorde pra ele ir dormir. E, na realidade, o Isaac tá indo dormir muito tarde. O Isaac já tá indo dormir quase meia-noite da noite, né? Mas, assim, se eu deixar, ele acaba indo dormir sete horas, dorme até umas nove e acorda. Então, eu prefiro que ele durma à tarde. Quando ele começar na escolinha, eu acho que isso aí já vai sair, né? Que se ele, ainda mais se ele estudar à tarde. Ele vai parar de ficar cochilhando, né, mamãe? Mas, ó, tá com o olhinho já cheio de sono, já. Então, eu vou colocar ele pra dormir um pouquinho. Gente, agora é umas quatro e trinta e poucos. Como eu falei, ele dormiu uma horinha e pouca. Meu pai trouxe uns pãozinhos pra ele, ó, que ele gosta. E agora ele tá lanchando esse pãozinho, né, filho? Não, 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 não. Aqui, esses pãozinhos que tem doce. Fica assim, né? Ele come mais o doce do que o pão. Não é chocolate? É. E ele vai lanchar isso aqui. Qualquer coisa, eu dou um pouco de leite pra ele ou um cafezinho. Mas é isso. É uma maela, mamãe. Atualização pra vocês. E aqui em casa, agora, aconteceu de estar sem luz. Eu não sei o porquê. Eu vou ver lá na casa da minha mãe agora se lá também tá sem luz. Se ele vem pra casa da avó, vem comendo tudo também. Come as coisas lá em casa e come aqui, né, filho? Fala oi, mãe. Giloso! A gente tá aqui assistindo a novela. De vez em quando eu desço aqui, eu assisto um pouquinho. Nem só de assistir muito, não. Mas de vez em quando eu desço um pouquinho. Aí agora que horas é, mais ou menos? Agora vai dar umas seis da tarde. Ele tá comendo uma banana. Gente, ó. Pedi o café aqui. Tá comendo um pãozinho aqui, ó. Né, filho? Agora. Vou ter um cafezinho pra ele. Agora deve, ele vai estar dando as sete horas. Ele já tá comendo. Depois ele vai jantar, né, filho? Come o pãozinho. Você não come, você não come mais que eu, tá? Mais que eu. Gente, dei banhozinho no gostoso. Tomei banho também, né? Lógico. E agora ele vai jantar, tá? É a mesma coisa do almoço, porque sobrou comida. A gente tá aproveitando. Amanhã já vou ter que fazer coisa pra comer. Porque já acabou. Hoje foi a última... A carne só deu assim. A carne, o feijão só deu agora só pra jantar. Né, filho? E, gente, eu acho que depois disso ele não come mais. Eu acho que ele só fica pedindo uns biscoitinhos, às vezes um copinho de leite. Mas já tá ficando tarde já. Então daqui a pouco ele já vai dormir. Porque hoje ele dormiu pouco. E é isso, amor. Esse foi a rotina do Isaac. Isaac ainda não saiu da fralda. Até que ele deu uma evolução. Ele fez xixi no vaso hoje, duas vezes. Quase agora. Nem sei porque eu não corri e gravei. Mas também nem pode gravar, né? Essas coisas assim. É... Isso já é uma evolução. Amanhã, talvez, eu deixo ele sem fralda pra ver como que ele vai reagir. Se caso acontecer isso, eu vou gravar pra vocês pra mostrar como vai ser o desfraude dele. E a chupeta também que eu tô querendo tirar, gente. Porque o dentinho... Mostra o dentinho, filho. Sorria. Sorria pra titia. Sorria. Pra mamãe mostrar o negócio. Acho que ele não vai deixar eu mostrar. Eu acho que esses dentinhos dele aqui, ó. Tá vendo, ó? Faz assim, ó. Faz assim. Sorria pra mamãe, pra mamãe ver. Sorria. Não, mostra assim. Isso. Faz assim, ó. Eu queria mostrar pra vocês a dentadura dele. A dentadura dele não tá fechando igual a minha, assim, ó. Certinha. A dele fica, tipo, atrapalhando pra fechar, não tem? Por causa da chupeta mesmo. Só que ele é muito apegado à chupeta, gente. Ele acorda de madrugada procurando a sua chupeta. Então... Então é bem difícil. Mas é isso, amores. É a rotina do Isaac atualizada, tá? Geralmente é assim. Quando ele sai um pouco da rotina é quando a gente sai de casa. Mas geralmente sempre é mais assim. A gente vai mais aqui na casa da minha mãe. E a alimentação dele é essa, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.